Entra lá na Uzi Store, compra um presente e pagó Só os kit do melhor, tem ice, pulseira e relóg Sabe os moleque é pró, coberto de ice igual esquimó Se a temperatura baixar, pode falar, foi a Uzi Store E só pra deixar justo, nenhum dos jurados que estão sentados ali nunca batalharam comigo E se batalhassem nunca, me ganhariam, é nóis Vem caralho, vem da porra, vem da porra, vem da porra Caralho, caralho, caralho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Um round, um round Um round só Um round só Um round só Um round só Quem começa nessa porra, aí vai Aê, aê, aê Sou Ripeio, Pipeio Sou Ripeio, sou Ripeio Sou Ripeio Sou Ripeio, sou Ripeio Batele, bate em volta em um ataco do Reste onde a Brateca quer o quê? Sou Ripeio Sou Ripeio Cante Você e Marinho, tu é garoto Do que a Bíblian tá mudando um cu do outro Ah Deixa eu falar, você é muito fraco, all Sozinho não dá Sozinho não dá, é rapariga Vou pro testar do Sozinho, pra ir de lá, vem a liga Cê tá ligado, olha só aqui irmão, quanto pra você, você é um baita gabelão Eu fiz, tu falava, tu sobrou aquela porra, rapazão, que eu não tava Deixa eu falar, quanto que você pisou, quero ver ganhar se eu te velar Eu não entro pra ser meu amigo, você não tava porque não rimava e se rimou, brigou comigo Olha só, agora aqui meu irmão, fazendo desse jeito, você é um baita gabelão Eu não rimava, hoje eu tô afiado, você rimava e hoje tá aposentado Tô aposentado na moral, mas eu tenho um título de tamanho que é nacional E você, fez o que? Viveu a vida fazendo o que já fez o Z3 Eu tenho nacional, pela saco, se a família de rua lava o saco do maior afogado Que gracinha, você só ganha o Ruzão quando tem panelinha Todo dia tem o amanhã, antes de fechar no Orocha, amanhã vai ir fechar o Cauã Você tá ligado, olha só, hein? Eu consegui fazer tudo o que você ainda não fez Aí rapaziada, hoje eu nem pensava, como que você entendia o que esse cara falava? Aí meloca, parece que o bigode enrolou na puta da boca Ei moleque, a sua mente não é ativa, quem eu não faz aposentado, você não faz na ativa Você tá ligado, olha só, assim pra fé, vai demorar muito pra compensar minha ideia Jogia! 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 J Valeu, 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 valeu O que você já pode fazer? O que você já pode fazer? Chega o mér, chega o mér Chega o mér Vai bota a mão para cima e se virar Me roubaram e vamos aventar até o final Gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol Ae, disputa funk Discuta funk então aí Vai, faz a vida e vem um jurado de cada vez Vai, faça filha, um jurado de cada Vai, faça filha, um jurado de cada Vila do Rio de Janeiro e vou porra, todos vocês Que porra nenhuma, você só é um mostrar Mandou fazer a fila, mas o John vem de costa Ele só vem de costa Agora eu vou falar Quando ele vem de frente e a joelha O John vem de costa Vocês ainda vão gritar Olha o que esse cara fala Aí cuzão, quem come o cu de homens Roubado um dia tem que dar Eu vou seguindo nessa vida Por aqui não vi na praça Fica reclamando porque é que eu vou de orança Nada mais seguindo por aqui não tem retranque Deu culpa todo mundo lá do tranc Aê, 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 aê menor com todo o respeito Oroche, 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 oroche Ele foi, foi espanhol com teu peito Oroche, 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 oroche porque é Oroche que é o que eu vi, foi não É a tua mulher Então não tem problema que você saiba de qual Quando é que é uma tarjeta que você vai ver de qual Que é Fica tranquilo, eu sou um só caminho Eu não vou te bater não, cuzão Porque eu não sou um guio O bábulo é sério, esse é o clima Eu sou de ONMC Eu resolvo na rima É na rima demorando Não tem problema que tinha apresentador A galera grita, a galera tem favor O Resolve na rima de Brasil é sequestrador Quem sabe, sabe Tem mais algum jurado por aí? Não, não, não Tem mais algum jurado por aí, porra Vem! 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 V No final foi preto Só que você quer falar de cor Se liga no atinuismo Só que se eu falar alguma coisa que você é mulher Aí é machismo O bagulho aqui é muito doido Ela é irmão, bateu também Porque o bagulho aqui é igual E se não quiser pode vir também Só que não, parceiro, eu rito E contigo é nem que eu verso Depois que eu bater nele vai ser vitivinho Falar que é machismo, reveste E aí não vira parceiro Sabe pra quem é a fita Comigo você não pode E essa bombinha é por causa do Orochi Ah, sai bora Uma pergunte a rapaziada Clara Lima do time, bora A Clara Lima foi embora Mas deixa eu te dizer A Clara Lima foi lá e bora A DEP ficou pra acabar com você E aí que você faz, meu otário Tome qualquer a química E agora eu vou te alimentar o donto Fala de rimar e vai fazer mímica Então vai ser jurada Porque tu não dá pro freestyle Você parece a Clara Lima Mas sua língua é de Gaspari Tá com a animação também A declaração também Aくá Eu parei a sua Clara Lima Sabe que eu mando um fim U parei da Clara Lima Ela não é porclarece ver sim Não deu uma pena te importar não foi Pré Sabe o que eu mando um zão Tentro a ganhar por causa da sua padneta E achando todo mundo bonzão Ai, neném falou de bonzão Só que você parece que é o муж Por exemplo Vê se não é uma mistura de tempinho com neném Tá faltando um jurado em, tá não? Acabou? Então é isso aí, pô Rapaziada, todo respeito Meu trabalho foi feito Rio de Janeiro tá na casa Batalha do Tanque, porra! Por todos os sonhos que um dia eu já tive É lá de cima que se enxerga o declive Entre conflitos e batalhas me mantive Agora é hora de mostrar quem sobrevive Entre conflitos e batalhas me mantive